E aí povo lindo do nosso canal, me chamo Timai e quero te convidar hoje para um compilado de passeios em Vila Nova de Serveira, depois em Samil na Espanha, com os amigos, depois a gente voltou e no outro dia fomos até Braga, tá? Tem uns trechinhos ali, tem um compilado, tá muito legal pra mostrar pra vocês de um pouquinho da gente recebendo nossos amigos da Suíça a gente foi pra casa deles, eles nos receberam lá e estamos aqui retribuindo estamos recebendo-nos aqui em casa e fazendo toda essa viagem e por falar em viagem, você sabe sempre, passeando aqui do Portugal Diário de Tio Maicon a viagem sempre realizando os sonhos então se você quer de repente vir aproveitar aqui Espanha, Braga, conhecer aqui Portugal fazer essa ponte, tá com super promoções chama aí, tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo chama lá ou pode escanear também nesse QR Code que tá aparecendo na tela com o seu celular que já vai direto e você fala com ele e ganha os melhores preços agora faz favor pra mim, prepara a pipoca, junta a família e vem pra cá que o capítulo tá muito gostoso, tá muito bonito eu tô um bocado rouco, um bocado doente mas o capítulo de Deus tá tudo pra cima, cheio de alegria e cheio de imagens realmente sem esquecidas, beleza? mas tudo que você já sabe que já começa com o super like pra você que não é o povo lindo, vem pra cá que tem vídeo todo dia 18 e 2 no Brasil, 22 e 2 em Portugal 23 e 2 na Espanha e na Suíça assim como os nossos amigos, beleza? vem cá, vem aqui e vamos com a gente da família e da alegria e da mamãe e da mamãe e da papai e do papai e o povo lindo e o povo lindo e estamos nós direto aqui do Miradouro de Vila Nova de Cerveira ali onde ficava o Balões ali fica o parque de acionamento aqui de um balões pra gente fazer fotografias Vila Nova de Cerveira Espanha, Mirabis aqui é o Miradouro de Cerveira Parriã, fica em Parriã fica em Parriã, ficou com medo tá muito vento ô Rian, Rian, olha aqui olha o patrulha, olha o patrulha canina o Paw Patrol tá bonito olha aqui o Paw Patrol olha o Marshall Rian, tchan 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 Rian, tchan 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 Rian abraça a mamãe, abraça a mamãe eeeei depois de passar lá pro Cerveira viemos aqui em São Mil pra se conhecer um pouquinho caraca, eu nunca vi isso aqui vazio mano, sempre lotado sempre tudo cheio de gente e as piscinas que são pra criança hoje foram invadidas completamente tomada tá aqui o MST dos pássaros que viagem isso aqui é um completo absurdo aqui não pode ir mal não pode ir mal e estão completamente respeitando as regras isso é um completo absurdo não pode fazer isso vai, 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 vai sai do ptudinho ficar com frio olha ele fechou a mão fechou a mão você tá gelada tá da hora empurrada mesmo pode tirar dá pra tirar do vídeo a foto Ele enfrentou todos Rian, o aventureiro Olha, com a mãozinha fechada Enfrentou todos os pássaros Piscina minha, saiam vocês Mais um dia de passeio com nossos amigos da Suíça Estamos aqui aos pés do bom Jesus do Monte Já está ali o Ricardo fazendo as fotografias dele com o Rian As vichas mais bonitas de Braga Que você consegue ver Tudo, 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 tudo Dá para ter uma vicha privilegiada da cidade A gente que morava bem aqui, né? Quem lembra bem de antes daqui A gente morava bem aqui por trás dessas árvores Cinco anos atrás Uma vicha muito bonita aqui de Braga todinha Hospital ali para trás Estou falando da cidade do Minho Bem aqui embaixo E o centro da cidade Essa aqui é uma parte do caminho Que é onde tem a Via Cruços aqui, né? Você vai parando aqui Vai vendo os sentidos A Via Cruços de Jesus E você pode começar o caminho lá por baixo Como a gente está com criança Hoje a gente não fez Já subiu até com a velha correndo isso aqui Que é mais antigo, lembra? Uns três anos e meio atrás A gente fez esse caminho todo correndo Você pode ir lá de baixo Pode subir por aqui também Fazer esse caminho por aqui Ou fazer o caminho ali de Bondinho E a gente subiu aqui para a parte superior Tem uma entrada aqui Que é um eurito Para estacionar aqui Caraca, é lindo demais Veja a privilegiada de Braga Nos jardins todo lá Tá Ricardo doido Já tá vendo foto e tudo aí É muito lindo aqui, mano E às vezes a gente mora tão perto E esquece do quão lindo, né? Por isso que Braga é a cidade mais linda do mundo Eu sempre digo isso Sempre vou dizer Ó, gruta Aqui Essa igreja é maravilhosa Os jardins daqui são maravilhosos A escadaria O bondinho O elevador que sobe aqui Olha tudo, tudo aqui É incrível E lá atrás ainda tem um lago Para você ir fazer com as crianças Isso aqui é o céu, mano É o céu Deus me livre Olha o estado bonito Olha o estado bonito Olha o estado bonito Amém. 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 E é muito louco porque faz muito tempo que eu não venho aqui. Eu morava aqui embaixo, como eu já falei ali, mas vim aqui aos pés. Todo dia eu via essas bataladas do Bom Jesus do Monte. Acordava com ela, almoçava com ela, dormia com ela. E depois de um tempo estar aqui de novo é maravilhoso. Agora tem uma coisa incrível. Eu não tinha visto por dentro ainda. No tempo que eu morava aqui em Braga, isso aqui esteve em obra. Esteve em obra ali há dois anos. Mas sim, é sensacional. Eu já estou como turista, né? Então a gente tem uma visão até diferente. E agora chegaram nos lugares que eu mais gosto. Que é a parte aqui da Gruta. Muito bonito. Uma velha planta, né? Uma prazer. Nós conseguimos esconder. Vamos lá? Cada vez que estamos lottery caminando. Do gê-go uma velha animador, ou não, que aca. Minha terrível. Du gê mma acontece aqui ao ponto.